O jovem Wesley Carlos Nunes, de apenas 20 anos de idade, morreu em um grave acidente de trânsito que aconteceu na RO-010 saída para Santa Luzia do Oeste. O fato aconteceu quando a vítima, que seguia de motocicleta para Rolim de Moura com a esposa, Jaqueline Nayara, de 19 anos, foi surpreendida por este veículo Gol, que invadiu a pista contrária e se chocou frontalmente contra a motocicleta. O carro era conduzido por Natalino Domingues, que diz que perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva. Olha, eu não sei nem te explicar como foi. Perdi o controle, tentei voltar, mas infelizmente tentei puxar e foi onde que o carro veio, a pista contrária, peguei ele. Wesley e a esposa, que está grávida, foram rapidamente socorridos ao hospital municipal pelo corpo de bombeiros. O rapaz apresentava múltiplas fraturas e não resistiu aos ferimentos. Começou os procedimentos de primeiros socorros no local e no trajeto, o Cabo de Olato foi tentando fazer todo o processo de reanimação, da reanimação do carro de pulmonar, visto que a mesa estava com uma parada. Até a entrega no hospital, onde quando chegaram lá os médicos já estavam cientes da gravidade e nós passamos para os cuidados deles. E segundo a informação, nós tivemos a vítima ver o óbito, mas já dentro do hospital. Jaqueline, que já tem uma filha de dois anos, quebrou uma das pernas e teve que ser encaminhada para Porto Velho. Luesley Nunes era de Santa Luzia do Oeste e havia acabado de receber o pagamento do mês e estava vindo para Rolim de Moura fazer compras.